Depois do empate no Paraguai, o Grêmio ficou com 5 pontos, está 2 abaixo do Serro. Vamos agora para o primeiro tempo, aqui em Porto Alegre, saída do Serro. Canta alto, canta bonita a torcida do Grêmio. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Serro Portenho, primeira tentativa à frente. Falta para o Serro, Rujas tem cruzamento, a bola vem fechando, Marcelo Grói! É escanteio, uma bola traiçoeira, perigosa, passou por muita gente, Marcelo Grói está sentindo. Veja a câmera colocada atrás do gol, num show de imagens no Sport TV. Ela passa, Grói, ele se choca ali com a trave, não sei se foi isso o motivo da lesão. Não me pareceu um choque violento do Marcelo Grói com a trave, defesaça de Marcelo Grói. Está no mano a mano, Jael, querendo uma vaga no time titular. Grêmio tem 3 centro-avantes brigando por essa vaga. Tentativa na entrada da grande área, olha a chance! Falava do bom momento do Everton. Finalização do Cebolinha. 35 mil torcedores, Cortez, bom toque de primeira, bola está longa, Jael pede o cruzamento. Ramiro se apresenta ali na entrada da grande área. O cruzamento do Everton na direção do Jael, olha a sobra, tentativa do Ramiro, Chano batendo, é tiro de meta para Antony Silva. A reação do Ramiro. Tiro de meta para o Serro. Everton está na entrada da grande área, bola para Everton, ajeitou, driblou, botou na frente. Olha a sobra do Grêmio, é pressão, o Maicon ajeitou para bater para o gol, bateu cruzado. Mais uma sobra, Luan, explode na marcação. Arzamedia para frente, deu um presentaço para o Luan. Jael no pivô, olha o Everton, olha o Everton, de calcanhar. Belíssima bola, não tem finalização, Jael. Olha o Grêmio, olha o Grêmio, lá vem Everton, é do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta, botou na frente a Everton. Está em jogo, está valendo, o Grêmio ainda tenta o cruzamento, não chega no Luan. Sobrou ali do Antony Silva. Everton vive um grande momento, o torcedor aplaude, vamos curtir a torcida do Grêmio. Lá vem Everton. Ramiro. Jael, faz o giro, faz o toque, Everton ajeitou, bateu. Gol! É do Grêmio! Everton! Everton faz o sexto gol dele na temporada. Se aproxima do artilheiro Luan. Everton, Everton! Everton, num grande momento, numa fase espetacular, Everton faz o primeiro. Everton, um para o Grêmio, zero para o cerro, para você curtir de novo. Chute forte, sem chances para Antony Silva. Aí a festa do Everton. Everton, um para o gol do Grêmio, pelo lance, o torcedor vai à loucura na arena. É gol do Grêmio, gol de Everton. Lédio Carmona. Grande momento do Everton, grande momento do Everton, grande gol no momento chave do jogo, 28 minutos do primeiro tempo. Agora vale valorizar o trabalho de pivô, saindo da área do Jael, fazendo o passe perfeito. Aí sim, para a projeção, agora como centroavante do Everton, o corte e a batida sem chance para o Antony Silva. O Grêmio acha um a zero no momento importantíssimo. O grupo no momento, lembrando sempre, o Grêmio quer nove pontos. Três no jogo de hoje e mais seis nos dois jogos seguintes. Bola para o Bruno Cortes. Tem cruzamento, bola fechada, toque de cabeça. Gol! É do Grêmio! Ramiro! Ramiro acreditou. Subiu quase sem marcação. É o segundo do Grêmio. Ramiro de cabeça. Grêmio dois. Serro zero. Ramiro, pequeno, cabeceando na entrada da pequena área. Ninguém acreditou nele. O Escobar deixou o Ramiro cabecear. É o segundo do Grêmio. O Grêmio faz dois gols seguidos. O Grêmio abre, bela vantagem. Ramiro, Ramiro. Grêmio dois. Serro zero. O pequeno Ramiro fez de cabeça, Carmona. Em três minutos, tudo se transforma. Até um gol de um jogador de 1,68m. Arza Mendia. Tem cruzamento na direção do gol. Bola traiçoeira ali. Bola perigosa. É tiro de meta para Marcelo Grêmio. Serro no momento é o terceiro colocado no Campeonato Paraguai. Esse é Churim. Trabalha a bola na direita. Rojas. Raul Cáceres. Tem cruzamento é para o Churim. Kahneman de cabeça. Defende Marcelo Grêmio. Posse de bola para o Grêmio. Olha o Everton. Luan está livre. Lá vem Luan. É do jeito que ele gosta. Botou na frente. Luan perdeu o ângulo. Levou uma trombada. Marcos Cáceres. Segundo juiz. Foi na boa. Léo Moura. Tem chapéuzinho. Tem lance bonito. Na sequência o Serro perde mais uma vez. E lá vem Luan em condição legal. São três contra dois. Olha o terceiro. Luan. Jael pediu. Luan errou. Posse para o Jael. O Luan tinha o Everton e o Jael. Forçou com o Jael. Perde uma grande chance. Veja. Eram três do Grêmio contra dois do Serro. O passo mais certo era mais certeiro e mais seguro era do Everton. É escanteio. Luan na cobrança. Kahneman perde. Jeromel. Tenta o desvio. Olha só. Tá no gol. Gol. É do Grêmio. O Grêmio faz o terceiro. Jael sai festejando. Três para o Grêmio. Zero para o Serro. Veja mais uma vez. Cruzamento por baixo. Jael e Everton. Jael sai para a festa. Três para o Grêmio. Zero para o Serro Portenho. Para você curtir de novo. Os dois chegaram na jogada. O toque foi do Jael. Jael marca o terceiro. Comemora. Com força. Com vontade. Terceiro do Grêmio no início do segundo tempo. Jael. Lédio Carmona. Gol do incrível Jael. limitando ali o incrível Hulk na comemoração. É isso aí. Centro avante é isso. Pode não ser refinado. Mas está na área para escorar. Quase na segunda trave. Eles escorando praticamente junto com Everton. Quebrando o seu recorde de 803 minutos sem levar um gol. E o Grêmio quer mais. Lá vem Jael. Perdeu. O Grêmio não leva atrás. E dessa vez o Jael não fez aqui na frente. Livre. Sem marcação. Jorge Rorras. Ela trabalhava na entrada da grande área. Tem chute sobre o gol de Marcelo Grêmio. Aí o experiente aí do Valdes. Temos 18 no segundo tempo. Boa bola. Que bolão. Lá vem Cortez. Jael pediu. Cortez faz o cruzamento. Passou pelo Jael. Sobra na entrada da grande área. Chute colocado. Defendeu Silva. Ramiro bateu bonito. Bateu de chapa. Antunes Silva defendeu. Chega fácil pelo lado o Grêmio. Bruno Cortez. O cruzamento era para o Jael. Olha a sobra na entrada da grande área. Ramiro. Ótima defesa do Silva. Arthur. Lá vem Cortez de novo. Luan está louco para fazer o dele. Tony Anderson pede. Bruno Cortez. Grande drible. Bonita jogada. Tony Anderson bateu. Olha a sobra. Quase o quarto. Três Grêmios. Era o Serro. Luan. Everton dispara. O Maicon pede no meio. Bola tocada. É para o Everton. Olha o quarto. Olha o gol. Everton bateu. GOOOOOOOL. É do Grêmio. Everton de novo. É goleada. Saia o quarto. Renato comemora. Grêmio. 4 no Serro. Porteio 0. Mais um do Everton. Estava fácil. Do jeito que ele gosta. Escobar dava condição no meio. Everton. 4 a 0 Grêmio. Virou a goleada. Segundo do Everton. Toque de categoria. O Luan chamou o Everton. Luan colocou o Everton na cara do gol. Luan falou. Faz Everton. 4 a 0. Virou o passeio. Virou a goleada. Era só dar a bola para o Everton do lado esquerdo que ele ia botar para dentro. Ninguém marcava o Everton. Marcação em linha mal feita do Serro. Raul Cáceres. Estava lá na frente adiantado. Bola para o Everton. Aí não tem jeito. É castigo. 4 a 0. Serro vai sair daqui com um balaio de gols. A torcida do Grêmio vai à loucura absoluta aqui na arena. Tem um número interessante envolvendo o Luan. Daqui a pouquinho eu cito o número de gols do Luan. Tem lançamento para o Everton. No bate-rebate. Everton ajeitou. Quase. Travado no último instante na hora H. Sobrou para ele. Já fez dois no jogo de hoje. Veja mais uma vez. Raul Cáceres é escanteio. Jeromel se desloca. Pede o cruzamento. Luan na cobrança. Bola para o Jeromel. Toque de cabeça no canto. Gol! É do Grêmio. Cícero. Ele é muito bom no jogo aéreo. Cabeceia como poucos no futebol brasileiro. Sobe muito. Cícero. A goleada aumenta. É o quinto. O cruzamento na direção do Jeromel. Cícero se antecipa. Cícero de cabeça no cantinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco Grêmio. Zero cego. Cícero. A goleada aumenta. Cícero. Especialidade dele. Ele cabeceia muito bem. Lédio Carmona. Aí a festa do Renato. A comemoração do Renato. O Rojas cegou a esboçar uma tentativa de subir. Ficou pelo meio do caminho. Subiu bem e com estilo, né? Muito estilo Cícero. Cinco a zero. Tremendo sapeca do Grêmio. Jogando um segundo tempo. Perfeito. Chega a primeira colocação do grupo um. Aí a Eduval despede na entrada da grande área. Shurim também. Jogando a trabalhando pelo Arza. Arzamendia. E a posse de bola para o Grêmio. Fica reclamando aí o Arzamendia. Vai terminar o jogo. O juiz pede a bola. É goleada. É grande vitória. Cinco para o Grêmio. Zero para o Serro Portenho. Grêmio líder do grupo um. Para a delírio do torcedor. Arena cheia. Arena bonita. Arena comemorando. Vamos curtir. Arena comemorando. Arzamendia.